Fala aí pessoal, trazendo mais um vídeo aí pro canal, hoje nós vamos tá fazendo as missões do grupo de 3 missões pessoal, que é, hoje eu vou tá saindo aqui pra tá tentando abater uma costa pessoal, essa costa eu tenho que abater ela entre 99 e 101 metros pessoal, eu não posso usar nenhum tipo de chamariz pessoal, nem de urina, pra tá atraindo ela, então eu vou ter que achar ela, espotar e tentar abater ela, entre 99 e 101 metros como eu falei, pra poder tá construindo ela, então eu vou tá saindo aqui de Valdezbois pessoal, vou tentar fazer ela por aqui, vou tá levando aqui o R8 pessoal, pra tá, pra mim tá tentando, tá abatendo ela, caso que ele tenha um scoop bom, gosto de tá caçando com ele galera, vamos tá saindo aqui pessoal, vamos tá margeando aqui o rio pessoal, ver se a gente acha alguma costazinha distraída aí, pra gente tá apanhando ela, tá levando o titã, né titã, hoje ele tá com uma camuflagem aqui de campo galera, tá levando ele, como sempre né, de companhia, então vamos, tá saindo aqui pessoal, se eu achar uma costazinho que eu, que eu achar que dá pra tá batendo ela aí, eu volto, pra gente não tá perdendo tempo, só, vamos que vamos, só, voltando aqui pessoal, tinha um bandinho de costa aqui já galera, tá se espantar, atravessar o rio pessoal, eu acho que já vai dar já, pra gente tá completando essa missão aí, rápido, ó lá ó, tem umazinha lá bem de boa pessoal, tá atirando nela 100 metros pessoal, 100 metros é capaz de dar, pra completar aí, noventa e nove, tá conferindo aqui né, e, se mexeu galera, chegar a 100 metros, 100 metros, beleza pessoal, a gente vai dar, vamos ver, vamos ver, beleza pessoal, tira bem dado galera, tá indo lá, tá indo lá confirmar ela aí, eu acho que essa missão vai ser, rápido, rápido pessoal, foi a primeira costa que eu encontrei, primeiro grupinho pessoal, primeira tentativa, vamos ver, entre 99 e 101 metros pessoal, tirei nela 100 metros, vamos ver a margem de erro, qual vai ser, vamos ver, vamos ver, vamos ver, distância 100 metros pessoal, show de bola pessoal, Ó, missão completa, isso aí, show de bola, então é isso pessoal, finalizar esse vídeo por aqui né, esse vídeo rápido, essa missão foi bem rápida pessoal, e vamos para as outras, vamos ver aí, o que que vem aí, para a gente, então é isso pessoal, finalizar o vídeo por aqui, se não é que se inscreve no canal, deixa o like aí, para dar aquela força né galera, e, deixar a fotinha do troféu né, como sempre né, e até a próxima, falou!